Olá pessoal, voltamos aí para fazer um adubo para nossas plantas, isso mesmo, tem dias aí que eu estou guardando algum material para fazer um adubo para a horta. É excelente para o tomate, porque tem muito cálcio, você vai ver que os seus pés de tomate vai ficar mais forte e vai produzir mais tomates, vai ajudar os insetos da planta a fugir das plantas, eu vou utilizar aqui esse líquido usado, que a gente queria jogar de fora, ele ficou bambu aqui para líquido, ele não presta mais, mas se você usar o seu de cozinha, não vai infectar o seu líquido, porque a cada vez que você utilizar os ovos, você passa água e vai guardando as casquinhas, pode utilizar a própria embalagem e fica lá no cantinho e você deixa secar. Assim que secar, é a quantidade que você tiver e quiser fazer. Nós já vamos quebrando aqui as cascas com a mão e vamos colocando aqui para nós batermos. Você pode colocar também nas suas flores, depois eu vou fazer um vídeo mostrando para você como coloca lá nas plantas, mas é ótimo para a plantação. Vamos ver, eu tenho bastante casquinhas aqui, a gente fez um bolo lá para a igreja e utilizou bastante ovos, eu fui colocando dentro da embalagem aqui, para esse fim. É desse jeito que a gente faz, então, o cálcio para as plantas. Depois que você utilizar isso aqui, você vai ver que as suas plantas vão melhorar muito mesmo. É muito fácil. E agora, pessoal, isso aqui ajuda a aflugentar as pragas. Isso aqui mesmo, camela em pó, a gente coloca um pouco. As pragas não gostam de chegar nas plantas. Você pode colocar por cima também das folhas, nos pés das plantas, que é ótimo. Um pouquinho de pó de café usado, a gente coloca. Deixa secar para fazer o abrilho. Isso aqui a gente vai descartar. Deixar aqui. E vamos bater essa mistura. Vamos pular essa parte, né, de bater para não fazer barulho nos seus sofridos. E a gente vai ligando e sacudindo ele assim, porque faz muito barulho. Eu vou tirar esse barulho, ok? Muito bem, bati aqui. Foi rapidinho, estava sequinho as cascas. É importante que as cascas estejam secas. Olha aqui. Olha aqui. Olha, pessoal, esse pozinho aqui é um super adubo natural para as suas plantas. Você pode colocar lá na sua horta, nas suas plantinhas, que você vai ver o quanto as suas plantinhas vão se dar bem. Ok? Espero que eu possa estar ajudando você a cuidar aí da sua horta, das suas plantinhas caseiras. Você que mora em apartamento, pode fazer isso aqui. Vai ser super bom para as suas plantas. Assim que você utilizar ovos na sua casa, você vai lá e lava aquela parte da clara, do ovo que fica. Coloca ele viradinho. Pode utilizar a própria embalagem, como eu mostrei para você. Colocar um pouquinho de canela em pó. Colocar também um pouquinho, umas duas colheres ou uma colher de pó de café usado. Vai ficar super bem. Ótimo esse adubo para você colocar nas suas plantas. Ok? Deixe um joinha aí. Compartilhe com os nossos amigos a nossa receitinha. Até o nosso próximo vídeo, hein? Iríamos colocar esse adubo e acompanhar o crescimento das nossas plantinhas. Olha só. E aí